Um motorista foi flagrado dirigindo em zig-zag, isso aconteceu em Joaçaba. Alexandre Madoglio chegando para contar para a gente, porque inclusive esse motorista bateu em outro veículo, né Alexandre? Verdade, Karina, uma verdadeira irresponsabilidade no trânsito. Esse caso foi ontem à tarde no acesso a Dolfo Ziguel em Joaçaba. As imagens rapidamente ganharam a internet. Os vídeos mostram o veículo descendo, o motorista passa por uma rotatória, invade a pista contrária e bate contra o muro na lateral. Ele cai na vala, mas mesmo assim segue e não para, e ele segue inclusive na contramão. Vários veículos que estão subindo o acesso desviam desse carro, mas um deles não consegue e é atingido na lateral. Esse veículo batido passa a seguir o carro com o motorista alcoolizado. Depois, esse motorista alcoolizado invade a pista até a Avenida Barão do Rio Branco, onde para o carro e desce do mesmo com sinais de embriaguez. A Polícia Militar foi chamada e registrou o caso, registrou o acidente e prendeu esse homem por embriaguez ao volante. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil lá de Joaçaba. Mais detalhes desse caso não foi divulgado até o momento. Inclusive, a gente está na espera do relatório da Polícia Militar para a gente saber se esse motorista fez o teste do bafômetro porque, na verdade, ele foi preso por embriaguez. Mas se os policiais, ele recusa fazer o teste do bafômetro, por exemplo, e os policiais constatarem visível o estado de embriaguez como estava esse homem, eles podem prender justamente por conta das imagens que ganharam às redes sociais uma verdadeira irresponsabilidade que quase terminou em tragédia em Joaçaba, no Meio Oeste do Estado. Karina, Lucas, boa terça-feira a todos. Obrigada, Alexandre. Realmente um flagrante de uma grande irresponsabilidade. Ainda bem que a gente não teve uma tragédia porque algo bem grave poderia ter acontecido.